A gente ainda vai falar aqui sobre o Ratinho, porque ele declarou apoio ao seu candidato, revelou quem é seu candidato ao Senado, quem ele vai apoiar, em que campanha vai estar no Paraná, e é a Paulo Martins. Durante a convenção do PSD, o governador Ratinho Júnior, agora candidato oficialmente à sua reeleição, declarou, então, abertamente o apoio à candidatura de Paulo Martins, que é pré-candidato ao Senado pelo PL e é também o candidato que tem o apoio de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Olha, nós temos uma aliança muito ampla, né? Uma aliança que tem aí partidos que inclusive tem candidatos a presidente, que tem candidatos a senador, e que nós respeitamos todos eles e que automaticamente estão imunidos, estão junto com a gente, unidos, né, nesse projeto aqui do Estado. Os partidos têm os seus candidatos, eu tenho um candidato pessoal que está sendo construído, que é o Paulo Martins, que vai ser homologado ainda a sua candidatura, e a gente espera que a gente consiga trabalhar dessa forma unida, pensando no Paraná e, claro, com bons representantes no Senado. Muito bem, Ratinho também deixou claro que nessas eleições, mais uma vez, ele é apoiador de Bolsonaro. O candidato a presidente é uma ligação que eu tenho histórica e de gratidão. O Paraná é reconhecido como um povo que tem gratidão no seu dia a dia. E todo mundo sabe da gratidão que eu tenho com o presidente Bolsonaro, porque foi o governo que mais investiu no Paraná nos últimos 30 anos. Nós estamos falando aí de, só na parte de infraestrutura e de obras, mais de 2 bilhões de reais que o Paraná teve de investimento. Então, como gratidão, como reconhecimento, nós temos a obrigação de apoiar a candidatura do presidente Bolsonaro. Daí, portanto, Riva, falando como governador, não como candidato, qual é o peso do apoio revelado, por exemplo, no caso do Paulo Martins, né? Você tem o governador atual te apoiando. Você tem o trabalho da máquina do Estado a seu favor, da campanha que vai ter mais tempo a seu favor e tudo mais, né, Rafa? Apesar de não ser uma coligação ainda oficial, você tem o presidente da República pedindo voto pra você, vamos ver se essas transferências vão acontecer. É isso que tem que se olhar nesse momento. E a pressão, Rafa, nesse momento, não tá só em cima disso, tá em cima dos outros candidatos de direita que podem tirar votos. Do Paulo Martins. A Linis Leutis, por exemplo. A Linis Leutis é uma. Então, até o dia 5 há de se aguardar ainda, se essa candidatura não sobeu o telhado. O Bouto Silva, você já falou que vai subir no telhado até o dia 5. Porque não tem motivo, Rafa. Porque, pelo jeito, essa eleição, daqui a pouco nós vamos falar do Álvaro Dias, ela vai se polarizar entre o candidato do governador e do presidente contra o Sérgio Moro. Que amanhã deve se oficializar a sua candidatura. Isso. No dia 2, né, pela União Brasil. Então, quanto menos você rachar do outro lado, melhor. Porque, ao que parece, a votação do Sérgio Moro já tá bem encaminhada. Quem decidiu pelo Sérgio Moro, decidiu pelo Sérgio Moro. Ah, então eu vou trazer o Álvaro Dias aqui pra você analisar tudo. Vamos lá. 11h40.